Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento a diretora Elisa, o diretor Elvio, o diretor Efraim está ausente por motivo de férias e o diretor Sandoval deve se integrar a nós ao longo da reunião. Portanto, temos coro de quatro diretores, no momento temos três e estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Assim, declaro aberta a 32ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Temos alguns comunicados a fazer. Primeiro que, sexta-feira, dia 3, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 4721, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária da Neo Energia Distribuidora Brasília, antiga SEB, que vai vigorar a partir de 22 de outubro. Na segunda-feira, 6, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 4521, referente ao edital e anexo do leilão de geração número 921 e 1021. São justamente o A-1 e o A-2 de 2021, leilão de energia existente. São esses os dois processos de participação pública em que temos o prazo de contribuição que se encerra até a próxima segunda-feira. E, feitos esses informes, vamos deliberar, então, a ata da 31ª reunião pública ordinária, que foi a de terça-feira passada. Então, pergunto se há alguma observação aos diretores, em não havendo, submeto, então, aos diretores a ata para aprovação. Eu aprovado. Também aprovado. Também aprovado. Também aprovado a ata e, assim, declaro aprovada a ata da 31ª reunião pública. Solicito agora ao secretário-geral que anuncie o processo com pedido de preferência, o de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa 32ª RPO foi divulgada no dia 26 de agosto, na internet, na última quinta-feira, com todos os atos e votos relativos ao bloco, constando na própria internet. Eram os itens 10 a 44, correspondem aos itens de bloco, e os itens 1 a 9, correspondem aos itens de leitura. Foram, há um pedido de destaque do bloco, item 12, e foram retirados os itens 5, 6, 7 e 8. Além disso, há um pedido de sustentação oral para esse item 12. E a ordem de deliberação, portanto, definida pela presidência aqui da reunião, é a seguinte. A iniciada pelo bloco, na sequência, os itens 3, 4, 9, 12, 1 e 2. Eu agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores a análise do bloco. Então, primeiro, questiono se existe algum comentário sobre o bloco. Em não havendo, então, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para a votação. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Também aprovo o bloco, e assim proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação do bloco da 32ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21. Vamos, então, dar início à nossa ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 3, processo 48.500.22.11.21.13. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para a consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, regras de comercialização, indicada no item 68 da Agenda Regulatória 2021-2022, em atendimento ao Decreto 10.139 de 2019 e suas alterações subsequentes. Girador-relator, Elvio Neves Guerra. Consta do planejamento estratégico da ANEL para o ciclo 2018-2021, a iniciativa estratégica revisar a sistemática de elaboração de regulamentos e estoque regulatório, sob a coordenação da Secretaria-Geral e participação das diversas unidades organizacionais da ANEL, em especial às áreas de regulação. Em 28 de novembro de 2019, foi publicado o Decreto 10.139, que dispõe sobre a consolidação, por pertinência temática, dos atos inferiores a decreto. O mesmo ato tornou obrigatória a revogação expressa de normas consideradas tacitamente revogadas ou cujos efeitos tenham se exaurido no tempo. Em 27 de maio de 2020, por meio da portaria nº 6.405, a ANEL definiu as competências e o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto no âmbito da agência. Em 22 de julho de 2020, foi editado o Decreto 10.437, que postergou em três meses os prazos das etapas de consolidação previstas. Pelo referido decreto, os órgãos e entidades da Administração Pública Federal passam a ter até 30 de novembro de 2021 para publicar as normas revisadas e consolidadas no Diário Oficial da União. Em 8 de dezembro de 2020, a Agenda Regulatória da ANEL foi aprovada para o BN 2021-2022, estabelecendo as atividades de consolidação dos atos normativos, sendo que, para aqueles relativos à pertinência temática, regras de comercialização dispensou a realização de consulta pública e de análise de impacto regulatório, por entender que se tratam de atos de consolidação sem alteração de mérito. Em 18 de maio de 2021, a portaria 6.665 aprovou nova versão da Agenda Regulatória 2020. Legenda Adriana Zanotto ...esta pela abertura da consulta pública. Trata-se, portanto, da análise de proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência a regras de comercialização em atendimento ao disposto no decreto citado, decreto 10.139 de 2019, e para melhor detalhamento do que está sendo proposto, eu solicitei que fosse feita uma breve apresentação técnica. e eu vou pedir, então, à Secretaria-Geral, por favor, que faça a transmissão da apresentação. Bom dia a todos. Eu irei fazer a apresentação técnica deste processo que trata da consolidação das regras de comercialização de energia elétrica. A revisão e consolidação dos atos normativos inferiores do decreto foi prevista pelo decreto 10.139 de 2019 e, no âmbito da ANEL, os procedimentos para este trabalho de revisão e consolidação estão dispostos na portaria 6.405 de 2020. Já a portaria ANEL 6.606, também de 2020, aprovou a agenda regulatória da ANEL para o BN 2021-2022 e acrescentou a atividade nº 68 relativa à consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática regras de comercialização. Nesse e nos próximos slides estão elencados os atos normativos que foram revisados e consolidados no âmbito deste processo de consolidação das normas relativas às regras de comercialização. Como resultado desse processo de consolidação serão revogados totalmente nove atos e cinco atos serão revogados parcialmente. Eu destaco que as regras de comercialização já foram parcialmente consolidadas no início do ano passado por meio da resolução 869 de 28 de janeiro de 2000 quando foram revogados 51 atos normativos relativos às regras de comercialização. Além disso, destaco que esse elenco de regras que serão consolidadas nesse processo ele pode aumentar pois o processo de aprovação das regras de comercialização é dinâmico e entre a instrução desse processo e a sua conclusão por meio da publicação da respectiva resolução normativa ao final da audiência pública podem ocorrer outras aprovações de regras de comercialização de modo que ao final do processo tudo será consolidado e atualizado conforme a regra mais atual vigente. A minuta de resolução de consolidação das regras de comercialização que será posta em audiência pública ela irá aprovar novas versões de todos os módulos das regras de comercialização No entanto, sem nenhum tipo de alteração de mérito A revisão de texto não envolveu alteração de mérito Apenas as urtes relativas a referências a outras resoluções eventuais correções de texto No entanto, não houve nenhuma alteração de mérito Essa mesma resolução também irá promover todas as revogações das resoluções normativas que alteraram, que aprovaram regras de comercialização no passado Muito obrigado a todos Bem, considerando essa apresentação que foi feita pelo Pedro Elias que é especialista em regulação da SRM Eu vou pedir licença aqui para dispensar a leitura da fundamentação fazendo apenas alguns breves comentários e agradecendo de imediato a apresentação realizada pelo Pedro Elias que, como sempre, de forma clara bem objetiva e abordando os temas que realmente importam nesse caso Eu quero, então, o diretor Elisa diretor André considerando essa apresentação E também, além disso que esse voto estava disponível estava disponível na página da ANEL para conhecimento Eu entendo que não há necessidade de leitura da fundamentação E os comentários que eu faço estão relacionados a esses pontos que foram sinalizados pelo Pedro Elias E aqui a gente está tratando de consolidação sempre muito importante porque a gente simplifica muitos procedimentos simplifica muitas resoluções Então, a consolidação dos atos normativos como eu falei no meu relatório que são os atos inferiores normativos inferiores a decreto que constam da agenda regulatória da ANEL E essa agenda que está em vigor que vai de 2021 a 2022 e ocorre em atendimento ao decreto 10.139 de 2019 E, claro, que está em consonância absoluta com o nosso planejamento estratégico e com a iniciativa de revisar a sistemática de elaboração de estoque regulatório E, como eu já comentei e tive a oportunidade de relatar alguns outros processos de consolidação e comentei em outras reuniões o decreto 10.139 ele determina prazos para avaliação e consolidação de normas com a possibilidade de melhorias de redação e não prever alteração ou alterações de mérito dessas normas No caso da ANEL 28 propostas de consolidação de atos normativos deverão ser deliberados ainda este ano sendo oito delas conduzidas pela SRM Nesse processo que estamos aqui deliberando tratamos da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática regras de comercialização e como pudemos observar na apresentação do Pedro Elias a proposta prevê a revogação de 14 atos normativos propondo a revogação completa de nove desses atos para os demais propõe a revogação parcial e a realização de ajustes adicionais que contemplam simplificação textual atualizações em terminologias e melhoria na compreensão dos comandos regulatórios sem alteração como disse antes de mérito e aproveito para reforçar o que o Pedro Elias comentou na sua apresentação que diz respeito ao fato de o processo de consolidação de normas das normas é bastante dinâmico e isso ocorre porque à medida que novas resoluções vão sendo aprovadas novas adequações necessárias a resolução acabam sendo necessárias para a resolução consolidada e a exemplo dessa adequação eu cito o processo de relatoria da diretora Elisa que pautado na 31ª reunião pública ordinária que tratou da abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica versão 2022 a serem operacionalizadas a partir de dezembro de 2021 possivelmente a conclusão desse processo ocorrerá entre a instrução e a conclusão daquele outro indicando a necessidade de ajustes na resolução consolidada por fim considerando que a nova resolução normativa afeta a significativo número de agentes setoriais somando-se a isso o compromisso institucional da ANEL em dar transparência às suas ações e em promover constante diálogo com o público externo considero importante que esta proposta seja apresentada e discutida com a sociedade por meio de realização de audiência pública virtual feito essa contextualização eu faço a leitura do dispositivo do voto diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0022.11.2021.13 voto por aprovar a realização de audiência pública virtual em 9 de setembro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais à minuta de resolução normativa que tratará da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática regras de comercialização indicada no item 68 da agenda regulatória 2021-2022 é o voto em discussão só colocar aqui essa consolidação de atos normativos com esse propósito que nos foi estimulado pelo decreto 10.139 de 2019 a gente tem o objetivo de consolidar os nossos regulamentos e reduzir ao máximo os dispositivos normativos ultrapassados repetidos ou já revogados tacitamente dos nossos regulamentos então a gente está fazendo uma verdadeira pode-se denominar limpeza regulatória e aqui num tema tão importante que trata-se das regras de comercialização então conforme o diretor Elvio colocou em seu voto nós estamos revogando nove atos parcialmente é integralmente nove atos parcialmente cinco atos em função dessa nova reestruturação e vamos consolidar toda a regra de comercialização em um único documento dividido em 22 módulos que vai ser o final desse trabalho e para isso está se propondo uma audiência pública na quinta-feira dia 9 de setembro acho que é um trabalho que vem em prol de a gente eliminar a burocracia e simplificar regulamentos muito bem-vindo então em votação voto com o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a realização de audiência pública em nove de setembro de 2021 com vista a colher subsídio informações adicionais à minuta de resolução normativa que tratará da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática regras de comercialização indicado no item 68 da agenda regulatória da ANEL próximo item seria o item 4 de relatoria do doutor Sandoval enquanto ele não aparece não se apresenta na reunião vamos para o item 9 que é de relatoria do doutor Elvio item 9 processo 48 500 0 0 34 56 2019 35 requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil SA eletronorte com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 21 de 2009 diretor relator Elvio Neves Guerra vou pedir aqui apenas um segundo porque estou tentando abrir aqui o voto não se corre agora sim em 8 de julho de 2019 por meio da carta CE 0105 as centrais as centrais elétricas do norte do Brasil eletronorte requereu o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 21 de 2009 apontando que as condições iniciais do contrato de concessão foram alteradas em decorrência de atrasos não imputáveis à concessionária em 12 de maio de 2020 por meio do memorando número 104 a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT solicitou à superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE análise das questões elencadas pela eletronorte respondido em 28 de maio de 2020 por meio do memorando número 205 em 29 de setembro de 2020 por meio do memorando 204 a SCT solicitou análise da procuradoria federal junto ao anel respondido em 22 de março de 2021 por meio do parecer número 66 de 2021 em 24 de junho de 2021 a SCT emitiu nota técnica número 425 recomendando conhecer e negar o pedido da eletronorte em 28 de junho de 2021 na 22ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria é o relatório procuradoria senhores diretores diretora Elisa a procuradoria se manifestou por meio do parecer número 66 2021 como já anunciado pelo relator e esse parecer ele concluiu no sentido de que o pleito da eletronorte de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão ele deve ser analisado pela SCT desde que reste comprovado que ele foi apresentado dentro do prazo de 5 anos contados do início da operação comercial do empreendimento bem eu vou passar então a leitura da fundamentação perdão não vejo também nesse caso necessidade da leitura integral vou ler apenas alguns trechos que destaquei aqui como sendo mais relevantes e especialmente porque também da mesma forma que no caso da consolidação eu disponibilizei esse voto com antecedência já é de conhecimento dos interessados da sociedade como um todo trata-se do requerimento interposto pela eletronorte de aumento de 13,22% da receita anual permitida com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 21 de 2019 com base na cláusula sexta desse contrato sob a alegação que as condições iniciais contidas no contrato foram alteradas em decorrência de atrasos de terceiros a eletronorte sustenta seu pedido em relatório elaborado pela Deloitte Tachitomatsu consultores limitada que indica que houve atrasos atribuídos ao Ibama e a Arnel na emissão das licenças ambientais de instalação e de operação considerando da análise do assunto a SCT apontou que o controle adicionário da empresa no âmbito do contrato de concessão foi objeto de sucessivas transferências na época da assinatura do contrato de concessão em 19 de novembro de 2009 a estrutura societária estava dividida entre a Bengoa com 25,5% a eletronorte com 49% e a CETEP com 25,5% também em dezembro de 2011 a Bengoa assumiu a parte da CETEP ficando com 51% em fevereiro de 2016 a eletronorte adquiriu 100% desse contrato e dessa concessão e finalmente em março de 2017 a concessão foi transferida para a eletronorte a SCT esclareceu que nas alterações de controle societário o equilíbrio econômico financeiro da concessão foi avaliado nos termos do artigo 18 da resolução número 484 de 17 de abril de 2012 tanto em relação a avaliação das condições do pretenso controlador para se tornar concessionário quanto na rigidez da operação pretendida com o intuito de garantir a continuidade da adequada prestação dos serviços dessa forma a SCT indicou que a ANEL ao manifestar-se favorável às transferências de controle societário debruçou-se sobre as condições de equilíbrio econômico financeiro da concessão para ao fim considerá-las adequadas e ao menos em estágio de neutralidade para o novo adquirente ademais a SCT também ressalvou que não há nos autos do processo qualquer registro que comprove que a Eletronorte ou qualquer das outras delegatárias do contrato de concessão número 21 tenham sim surgido tempestivamente contra as resoluções que autorizaram as transferências de controle posto isso e de acordo com os fatos a assunção do controle ocorreu em compleno conhecimento da Eletronorte sobre o desenvolvimento autórga seus atrasos e consequentes implicações comerciais a SCT finalizou sua análise por apontar que o parâmetro indicado pela Eletronorte para evidenciar o equilíbrio o desequilíbrio econômico-financeiro qual seja a redução da taxa interna de retorno do projeto não compõe o objeto de contratação de serviço pela ANEL não tendo sido dessa forma assegurada ao concessionário de transmissão e recomendou por fim o indeferimento do pleito ponderando as alegações da Eletronorte e as análises da SCT e da SFE entendo não caber razão ao pleito de reequilíbrio econômico-financeiro pelas razões que exponho a seguir como bem assentou a Procuradoria Federal em seu parecer apenas os eventos decorrentes da área extraordinária ensejam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro os riscos normais inerentes à atividade empresarial não devem se enquadrar nesta hipótese assim constatado o atraso no processo de licenciamento ambiental o atraso no licenciamento ambiental poderia eventualmente haver a necessidade de se reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato desde que se demonstre o nexo de causalidade entre a mora administrativa e a elevação dos custos de forma inevitável para a execução do contrato com esse conceito em vista passemos a análise das alegações da Eletronorte a Eletronorte ela se apoia em relatório da Deloitte que analisou o reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato e esse relatório aponta que uma parte do atraso verificado foi consequência de morosidade na emissão das licenças ambientais de acordo com esse relatório o planejamento da concessão considerou que o processo ambiental seria feito de forma simplificada e agilizada entretanto houve necessidade da elaboração de estudos de impacto ambiental e do seu respectivo relatório de impacto ambiental o EIA e o RIMA o relatório da Deloitte indica ainda que mesmo antes do início do processo de licitação era possível entender que o prazo de concessão estipulado pela ANEL dificilmente seria atendido caso fosse necessária a elaboração do EIA assim o relatório concluiu que existe um período de 828 dias que pode ser considerado como de responsabilidade da ANEL isto porque o processo ambiental teria se dado de forma diferente do que a transmissora tinha preconizado para atender o prazo ao prazo estipulado unilateralmente pela ANEL entendo não caber razão nesse argumento apresentado pela Eletronorte o pressuposto assumido pela concessionária de que o licenciamento ambiental seria realizado por meio de um relatório ambiental simplificado foi um entendimento próprio da empresa quando participou do leilão desse empreendimento sem qualquer fundamento no que dispunha o edital ou o contrato de concessão portanto a não concretização desse pressuposto não deve ser entendida como excludente de responsabilidade da empresa cabe a concessionária cumprir por completo os requisitos exigidos pelos normativos de licenciamento ambiental vigentes para a obtenção das licenças aplicáveis cabendo aos órgãos ambientais a definição dos estudos ambientais e documentos necessários logo não cabe a ANEL emitir juízo de valor quanto a tipologia dos estudos requeridos reconhecendo que é dever do concessionário de transmissão o cumprimento das determinações do órgão competente além disso ao opinar ao optar por participar de certame e assinar o contrato de concessão a empresa concordou com os termos do edital inclusive quanto ao prazo de implantação do empreendimento de 24 meses já considerando as etapas de licenciamento ambiental e realização dos respectivos estudos ademais verifica-se que a própria Eletronorte foi quem elaborou os estudos preliminares que subsidiaram a licitação dessas instalações inclusive tendo elaborado os relatórios ambientais para os casos de reequilíbrio contratual e reequilíbrios contratuais o ônus de comprovação da excludente de responsabilidade sobre os atos sobre os atrasos verificados recai sobre a transmissora pois ela é quem busca alterar a matriz de risco comercial previamente estabelecida entre as partes a regra geral é de que a concessionária tem ciência dos riscos envolvidos no desenvolvimento do seu projeto e verificou sua capacidade de gerir esses riscos quando optou por participar do leilão e elaborou sua proposta assim cabe a ela provar a existência do fato que se qualifica como superveniente imprevisível e agravador da sua situação a Deloitte apontou também a responsabilidade do IBAMA no atraso na emissão da licença de operação a empresa teria solicitado ao IBAMA em 19 de março de 2015 a licença de operação de acordo com a portaria 421 de 2011 o IBAMA tem 120 dias para aprovação da LO a licença de operação a contar a partir da data de solicitação no entanto essa licença somente foi emitida em 28 de outubro de 2015 aqui repiso o que disse antes a simples constatação de que houve atraso na emissão da licença não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade com o atraso na entrada em operação e nem demonstrar que houve mora injustificada do IBAMA além disso de acordo com informações do próprio IBAMA a licença foi requerida apenas em 20 de julho de 2015 o que não caracteriza o atraso apontado pela Deloitte no relatório da Deloitte consta ainda o registro de prazo de 180 dias que teria sido reconhecido pela ANEL como atraso do IBAMA no âmbito da instrução do alto de infração pela SFE sobre esse ponto registre-se que o alto de infração foi mantido integralmente pela diretoria da ANEL com a fundamentação de que esses 180 dias não foram suficientes para descaracterizar o atraso que é a época já era superior a 1.346 dias assim também não encontra guarida nesse voto a alegação de que esses 180 dias teriam comprometido o equilíbrio de um contrato de concessão de 30 anos sobre o desequilíbrio do contrato em decorrência dos alegados atrasos a Deloitte indicou que a TIR a taxa interna de retorno apurada em termos reais foi de 3,70% ao ano menor do que a TIR inicial prevista de 7,75% sobre a redução da TIR nos termos do artigo 10 da lei 8987 de 1995 sempre que foram atendidas as condições do contrato considera-se sempre que forem atendidas as condições do contrato considera-se mantido seu equilíbrio econômico financeiro não atendimento da TIR esperada pelo investidor não é por si só motivo ensejador de reequilíbrio vez que não houve alterações de condições de contrato que possam ser caracterizadas como imprevisíveis e os atrasos identificados não podem ser caracterizados como excludente responsabilidade da concessionária o modelo de negócio adotado pela ANEL para a contratação de serviços é consagrado pelos marcos regulatórios e plenamente conhecido no qual se baseou o edital de leilão número 1 de 2019 e o contrato de concessão nesses diplomas não consta que a taxa interna de retorno do projeto seja objeto de contratação de serviço pela ANEL não tendo sido portanto assegurada ao concessionário de transmissão ademais o leilão definiu um valor máximo de receita anual permitida definida com base nos parâmetros apresentados no edital dos quais não consta nenhuma consideração acerca da TIR esperada além disso sagrou-se vencedor a proposta que ofereceu para cada lote a menor RAP pela prestação do serviço sendo que no caso da empresa foi oferecido um deságio de 15% de 15% para a RAP máxima assim a análise do pedido de reequilíbrio econômico financeiro da Eletronorte não foram identificados fatores imprevisíveis e extraordinários à concessionária que levassem ao desequilíbrio contratual e sim fatos atrelados às condições de risco do negócio que deveriam ter sido devidamente precificados no caso concreto não houve alteração unilateral do contrato que afetasse o equilíbrio econômico financeiro inicial nem a alteração de qualquer cláusula regulamentar do contrato assim sob a ótica do reequilíbrio das condições econômico financeiras inicialmente fixadas por meio do contrato de concessão a Eletronorte não pode se eximir ou alegar desconhecimento de fatores que lhe foram impostos não cabendo portanto o aumento da RAP pleiteada passo ao dispositivo diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500.000.34.56.2019.35 voto por indeferir o requerimento da Eletronorte de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 21.2019 é o voto em discussão em votação voto com o relator também acompanho a proposta de voto do eminente relator na matéria doutor Elvio também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu indeferir o requerimento da Eletronorte de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão 21.2019 ANEL da Centrais Elétricas do Norte do Brasil e o próximo item item 12 processo 48500 4786 2020 81 segunda revisão da agenda regulatória 2021-2022 da ANEL diretor relator André Pepitone da Nobre e há um pedido de sustentação oral Bom, a agenda regulatória para o BN 21-22 foi aprovada pela portaria 6606 em 8 de dezembro de 2020 tendo sido revisada esta portaria em maio de 21 pela portaria 6665 posteriormente a revisão da agenda publicou-se a portaria 6662 de maio de 21 que alterou a portaria 6405 de maio de 20 que dispõe sobre as competências e o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto no âmbito da ANEL assim em 1 de maio de 21 publicou-se a lei 14120 que trata entre outros das alternativas de encaminhamento para os bens da União sobre a administração da Eletrobras BUSA em 31 de maio de 21 foi publicada a portaria da ANEL 6662 que alterou a portaria 6405 que dispõe sobre as competências e o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decretos no âmbito da ANEL em 12 de julho de 21 publicou-se a lei 14182 que dispõe entre outros sobre a desestatização da empresa centrais elétricas brasileiras S.A. Eletrobras em 28 de maio de 21 foi publicado o decreto 10707 que entre outros regulamenta a contratação de reserva de capacidade na forma de potência ainda sobre o tema foi publicada a portaria normativa 20 do MME de 16 de agosto que estabelece as diretrizes para a realização do leilão para a contratação de potência elétrica e de energia associada a partir de empreendimentos de geração novos e existentes que acrescentem potência elétrica ao sistema interligado nacional por meio da nota número 13 numa nota técnica conjunta com diversas áreas da ANEL SPE GDG SRG SRM SRT dia 25 de agosto as áreas responsáveis propuseram segunda revisão da agenda regulatória para que a sociedade possa se preparar adequadamente para o momento em que é chamada a contribuir nos processos normativos da agência é o relatório o vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Rodrigo Lopes representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica ABSOLAR Caras diretora e diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica queria primeiramente cumprimentá-los em nome da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica ABSOLAR e agradecer pela oportunidade dessa sustentação oral eu iria abordar hoje nessa 32ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021 o item 12 que trata da revisão da agenda regulatória 2021-2022 bom primeiramente dizer que a agenda regulatória inicialmente publicada no final de 2020 definiu no seu item 48º o tema de Constraint Off de Centrais Geradoras Solares Fotovoltaicas como um tema prioritário reconhecendo a importância do assunto e estabelecendo um prazo para abertura de consulta pública até o final do primeiro semestre de 2021 o setor solar fotovoltaico compreende a necessidade de ajuste do cronograma tendo em vista que o prazo estabelecido inicialmente não foi atingido dentro do que havia sido previsto no entanto dada a relevância deste assunto em particular e os seus impactos que já são sentidos pelos agentes proprietários controladores investidores geradores com usinas solares fotovoltaicas é fundamental que esse tema ele possa ter uma consulta pública aberta ainda no ano de 2021 agora no segundo semestre para que possa se buscar uma solução para o problema de Constraint Off que tem sido sentido severamente por vários empreendedores no setor para rememorar a importância desse assunto a AB Solar havia encaminhado um conjunto de ofícios à Agência Nacional de Energia Elétrica ao Operador Nacional do Sistema e ao Ministério de Minas e Energia ao longo dos anos de 2018 2020 e 2021 alertando para a relevância da matéria e para os problemas crescentes que os agentes têm enfrentado com cortes por conta de Constraint Off sem nenhuma previsão de ressarcimento financeiro para os agentes do mercado essas comunicações já alertavam para a gravidade dessa matéria e também os riscos crescentes de uma judicialização que tem se tornado cada vez maiores uma vez que os prejuízos sentidos pelos agentes do mercado se avultam a cada mês inclusive nesse período de pandemia que o Brasil enfrenta a situação piorou o que é muito preocupante para os agentes do setor diante dessa situação desse desafio e dos alertas trazidos pelos associados da Bessolar ainda mais com a inclusão desse item na pauta deliberativa desta reunião ordinária a Bessolar vem respeitosamente solicitar providências na seguinte linha primeiro se possível adequar o cronograma de abertura da consulta pública deste item específico de Constraint Offit Centrais Geradoras Fotovoltaicas para o segundo semestre de 2021 que esse tema não seja postergado ainda mais para o ano subsequente mantendo um tratamento prioritário para esse item da agenda regulatória alternativamente uma segunda opção a Bessolar propõe que esse item específico ele seja reavaliado pela diretoria após uma reunião realizada entre a ANEEL e a Bessolar com a presença e a participação da equipe técnica da agência e também dos agentes do mercado representados pela Bessolar e nós nos comprometemos a envolver os agentes para que eles possam também participar desse debate e após essa discussão da matéria aí sim estabelecer um cronograma de comum acordo e de consenso para o prazo desta consulta pública desta abertura de consulta pública nesse sentido acreditamos que contribuiríamos para uma solução construtiva positiva para a matéria mitigando inclusive riscos e problemas que poderiam porventura surgir futuramente com os agentes do mercado e do setor agradeço mais uma vez a atenção de todos e esperamos que a solicitação da Bessolar possa ser apreciada favoravelmente pela diretoria muito obrigado e boa reunião a todos agradeço ao Rodrigo Sawaia representante da Bessolar pela sustentação que promoveu e passo a palavra à procuradoria senhores diretores a própria diretoria se manifesta primeiro parabenizando a agência nacional da energia elétrica pela criação já de longa data da agenda regulatória e também se manifesta pela sua aprovação bom senhores diretores a agenda regulatória para o BN 21-22 ela teve que sofrer alguns ajustes em função primeiro da alteração decorrente da publicação da lei 14-120 depois nós também tivemos a lei 14-182 e o decreto 10-707 que é o que está sendo observado especificamente sobre o tema que a Bessolar nos traz acho que eu não vou ler todo aqui o voto mas já vou tratar direto do tema da sustentação está no parágrafo 28 onde a gente faz a seguinte observação já sobre a atividade 48 regulamentar o constrain off de centrais geradoras solares fotovoltaicas hidrelétricas seu andamento está atrelado à finalização da atividade 52 que é regulamentação do constrain off de centrais geradoras eólicas uma vez que se trata de assunto análogo o processo de regulamentação do constrain off de centrais geradoras eólicas demandou intensa discussão aqui no âmbito do colegiado resultando na emissão da resolução normativa 927 de 21 como esse prazo foi posterior ao inicialmente planejado ou seja a finalização da regulamentação do constrain off de eólica então faz-se necessário a postergação dessa atividade que é a regulamentação do constrain off de solar a qual devido a outras atividades em curso terá sua consulta pública agora na melhor estimativa das equipes no primeiro semestre de 22 e deliberação no segundo semestre de 22 e dessa forma a atividade passa de prioritária para o ano de 21 para indicativa porque ele é prioritária no ano corrente e indicativa no ano seguinte então o que está se propondo é um ajuste o que deveria ser feito agora no segundo semestre de 21 em função dessa atividade está intrinsecamente ligada à anterior que é da eólica e que acabou sendo regulamentada nesse segundo semestre então é deslocar um semestre para frente para o primeiro semestre de 22 esse o encaminhamento está sendo feito então peço licença os demais temas estão todos pacificados então peço licença aos diretores e passar direto ao dispositivo de voto que a partir de tais argumentos do que consta no processo 48500 4786 2020 dígito 81 voto pela publicação de portaria com uma minuta anexa a fim de realizar a segunda revisão da agenda regulatória da ANEL para o BN2122 e pela incorporação das alterações propostas no planejamento estratégico e na meta da ação de regulamentação do plano de gestão anual da ANEL é o voto em discussão a matéria bom dia senhores diretores doutor André só inicialmente fazer aqui um comentário na linha do que o eminente procurador já fez com relação a esse instrumento de gestão que já temos adotado de longa data até antes mesmo dele ser uma previsão legal nós já tínhamos esse hábito que é um hábito que traz previsibilidade transparência e também demonstra uma organização da agência de atender as demandas de regulamentações prevendo com antecipação e fazendo a exata medida da nossa força de trabalho então acho que é uma ferramenta muito importante para nos organizarmos e também trazer previsibilidade para o setor eu queria apenas concordando já também com o argumento trazido em resposta à sustentação oral do doutor Rodrigo da Absolar essa atividade de regulamentação do Constraindorf de Eólicas ele realmente demandou muito tempo aqui foi um processo que se eu não me engano eu fui o quarto relator da matéria então tínhamos ali uma decisão judicial para julgar e conseguimos cumprir o prazo mas ainda há ajustes que tem sido feitos nessa regulamentação após a decisão da ANEL o comentário que eu faria também aqui de forma contribuir com a proposta de voto por exemplo aqui na atividade 62 ela é colocada que a consulta pública vai para o segundo semestre de 21 nós já estamos no terceiro trimestre e salvo o fato da tabela eventualmente não estar completamente preenchida com os relatores há algumas atividades que já tem processo instruído ou instrução pelas unidades técnicas e ainda não há relator da matéria então eu me preocupo aqui diretor-geral que nesse caso eu estou pegando um caso pontual aqui que me chamou atenção o processo ainda não teria diretor indicado então eu acho que talvez até para nós mantermos esse esforço de cumprir a agenda esses casos especificamente que eu coloco aqui no parágrafo 32 ele cita que a atividade 62 ela passou a consulta pública para o segundo semestre de 21 e a deliberação para o primeiro semestre de 22 e aí eu entendo que ficaria bastante apertado para eventualmente ainda ter um sorteio de diretoria e tudo mais então ou a gente avalia persegue a deliberação como planejado aqui mas aí eu sugeriria que ato contínuo não precisa ser nessa deliberação que esses processos que são de regulamentação principalmente com prazo mais próximo já sejam distribuídos os relatores e aí acho que dá uma dinâmica mais mais forte aqui para nós tentarmos cumprir o prazo só essa minha contribuição esses processos que estão previstos agora para a audiência pública no primeiro semestre de 22 a gente já fazia segundo semestre de 21 que é o caso esse que eu citei ele estaria para o primeiro desculpe segundo semestre de 21 então assim o segundo semestre a sua proposição é que os processos que estão previstos aqui na agenda os regulamentares para o segundo semestre de 21 a gente já fazia promover a distribuição de relatorias é e eu até diria até talvez até o primeiro semestre de 22 mas é uma questão a avaliar porque como eu disse pode ser até que já tenha distribuído mas na tabela aqui está indicando como não tem então sem fazer aqui uma avaliação extensiva exaustiva pode ser que não tenha sido preenchido ou já tenha até sido distribuído então a observação que eu faço é que esses que estão aí talvez nessa janela de segundo semestre de 21 ou primeiro semestre de 22 a gente já distribua porque aí já o relator eventualmente prioriza faz alguma gestão junto às unidades no mais já antecipa a minha concordância com o voto não diretor eu concordo que uma questão de gestão a gente vamos dar um olhar nesse ponto que você coloca que então em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria doutor andré pepitoni também voto com o relator bom doutora Elisa desculpe desculpe bom assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu pela publicação de portaria como inuta anexa a fim de realizar a segunda revisão na agenda regulatória da agência para o BN2122 e pela incorporação das alterações propostas no planejamento estratégico e na meta da ação de regulamentação do plano de gestão anual da ANEL próximo item item 4 processo 48500 000027 2020 40 proposta de abertura de segunda fase da consulta pública número 7 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação sobre a segurança cibernética no setor elétrico brasileiro SEB diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto Muito obrigado senhor secretário O governo federal por meio dos decretos 9.637 de 2018 e 10.222 de 2020 estabeleceu a necessidade do aprimoramento contínuo do arcabouço legal e normativo relacionado à segurança da informação visando inclusive incentivar a adoção de práticas mais robustas para minimizar o risco de ataques cibernéticos nas diversas esferas da administração pública Transpondo essa temática para o setor elétrico brasileiro o operador nacional do sistema elétrico em 10 de dezembro de 2019 encaminhou a ANEEL proposta de submódulo dos procedimentos de rede cujo objetivo era estabelecer os controles de segurança cibernética a serem implementados no ambiente regulado cibernético composto pelos centros de operação dos agentes pelos equipamentos que participam da infraestrutura de envio ou recebimento de dados e voz para ambientes operativos do ONS ou para os centros de operação de outros agentes e pelo ambiente operativo do ONS em 18 de maio de 2020 por meio da nota técnica conjunta da SRT SGI SRD e SRG de número 50 a ANEEL decidiu pela abertura de tomada de subsídios com a finalidade de obter contribuições para a regulamentação associada à segurança cibernética do setor elétrico brasileiro em 19 de agosto de 2020 a ANEEL visando uma melhor compreensão da temática realizou o seminário de maneira virtual sobre segurança cibernética naquela ocasião foram convidados os agentes representantes de cada setor geração transmissão e distribuição de energia elétrica além de órgãos reguladores e instituições interessadas em 9 de outubro de 2020 o processo foi a mim distribuído de forma antecipada por tratar-se de norma de caráter geral em 9 de março de 2021 foi publicado no diário oficial da união a resolução 1 de 10 de fevereiro de 2021 pelo conselho nacional de política energética CNPE instituindo grupo de trabalho com a participação desta agência do ministério de minas e energia do gabinete de segurança institucional GSI da empresa de pesquisa energética e também da câmara de comercialização de energia elétrica com o objetivo de estabelecer diretrizes sobre a segurança cibernética no setor elétrico que abordem aspectos relativos à prevenção tratamento resposta a incidentes como também a resiliência sistêmica por ocasião da sétima reunião pública ordinária realizada em 9 de março de 2021 esta diretoria decidiu pela instauração de consulta pública em especial a de número 7 de 2021 por meio de formulário eletrônico com o período de contribuições de 11 de março a 26 de abril de 2021 com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório AER sobre segurança cibernética no setor elétrico brasileiro queria que senhores diretores não consta no relatório mas eu faço questão aqui de citar uma providência importante que tivemos na condução desse processo uma vez que o operador nacional do sistema elétrico doutor estava bastante ansioso e necessitando da liberação desse processo entretanto temos o nosso rito que é robusto o suficiente para previstos com o caso análise de impacto regulatório também a realização da consulta pública que ora vamos instaurar e nesse meio tempo o ANS identificou um conjunto de ações que ele precisava tomar com o objetivo de dar maior segurança contra ataques cibernéticos das suas instalações e também das instalações interligadas dos agentes naquela ocasião nós consensamos que o ANS teria autonomia para por meio de rotinas operacionais que são de sua competência ele já disciplinasse um conjunto de ações de defesa dos seus sistemas operacionais essas providências doutor André ela constou de diversas reuniões havidas com a diretoria do ANS e a diretoria da ANEL inclusive reunião presidida por vossa senhoria na ocasião houve o compromisso da agência de acharmos um meio termo antes da publicação da norma de como responder a esse ambiente de prevenção e feito isso o doutor Marcelo Praes instituiu junto com a sua governança lá do ANS e hoje essas rotinas já estão operacionais o que nos dá uma certa tranquilidade para continuarmos com a solução estrutural da matéria que é a conclusão desta consulta pública que ora estamos abrindo para a discussão do regulamento então feita sua observação continuo o relatório do voto o item 8 que em 16 de julho de 2021 mediante o decreto 10.748 o governo federal instituiu a rede federal de gestão de incidentes cibernéticos em 18 de agosto de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD a SRG superintendência de regulação de geração SFE fiscalização dos serviços de eletricidade SFG fiscalização dos serviços de geração como também a superintendência de gestão técnica da informação emitiram encaminharam a nota técnica 77 conjunta com todas essas unidades com a proposta de abertura da segunda fase da consulta pública 7 de 2021 com o intuito de obter subsídios a respeito da regulamentação sobre segurança cibernética no setor elétrico brasileiro essa atividade senhores diretores ela estava prevista para na agenda inicial para o primeiro semestre de 2022 e aí houve o compromisso do relator com o ONS no sentido de anteciparmos então essa é a razão da proposta que trazemos para a apreciação desse colegiado é o que temos a relatar procuradoria senhores diretores a procuradoria aqui também se manifesta pela abertura da consulta pública muito obrigado doutor Luiz Eduardo bem senhores diretores a decisão que proponho é no sentido de instaurar a segunda fase da consulta pública 7 de 2021 no detalhamento do voto eu solicitei que fosse feita uma apresentação técnica doutor Dana por gentileza eu gostaria que fosse colocada a apresentação técnica feita pelas unidades técnicas bom dia meu nome é Bruno Mazeto sou especialista em regulação da CRT e vou apresentar a proposta de abertura da segunda fase da consulta pública número 7 de 2021 sobre segurança cibernética no setor elétrico para contextualizar a importância do tema essa notícia mostra a quantia global perdida com ataques cibernéticos só no Brasil houve mais de 3 bilhões de tentativas no primeiro trimestre deste ano o dobro do ano passado no mesmo período o que mostra além da relevância a urgência de tratar segurança cibernética retomando rapidamente a primeira fase da consulta pública a alternativa 3 foi colocada como aquela que apresentava o melhor potencial para atingir os objetivos após a análise das contribuições dessa consulta pública a gente confirmou que essa era a melhor alternativa de fato porém houve bons argumentos tanto para a alternativa 4 que é regulamentar os requisitos da política de segurança cibernética quanto para as alternativas 1 e 2 que são alternativas não regulatórias e assim após a análise das contribuições a gente acrescentou algumas soluções da alternativa 2 mas para a resolução vamos colocar apenas as soluções da alternativa 3 eu vou passar então pelos 11 artigos da minuta de rei de forma resumida o artigo primeiro são aqueles afetados pela resolução ou seja são os concessionários os permissionários os autorizados de energia elétrica e a CCE e o ANS no artigo segundo a gente colocou as definições de incidente cibernético incidente cibernético de maior impacto informações sensíveis que são definições trazidas já pela legislação brasileira sobre o assunto tanto as leis quanto os decretos do GSI no artigo terceiro a gente colocou as diretrizes para atuação em segurança cibernética como utilização de padrões nacionais e internacionais porém eu queria destacar o inciso de divulgação da segurança cibernética entre os colaboradores e funcionários pois existe um consenso entre os especialistas no assunto que funcionários não preparados adequadamente pode ser um forte ponto de vulnerabilidade das redes da empresa no artigo quarto a gente colocou os itens mínimos para a política de segurança cibernética é a maior parte da resolução e também contém a maior parte das soluções que a gente definiu anteriormente como aplicações de modelo de maturidade ou procedimentos de resposta rápida para a contenção de incidentes no artigo quinto além da aderência às políticas e diretrizes já definidas devem ser observadas a estrutura e o porte da empresa em geral uma empresa maior tem uma segurança cibernética mais robusta mas aqui a gente quer também abarcar as pequenas e médias empresas dado que o nosso sistema é interligado e muito conectado isso é muito importante para toda a segurança do sistema além disso a gente colocou o responsável e a aprovação que deve ser a alta hierarquia da empresa é um conceito que a gente importou das resoluções da Anatel e do Banco Central e a gente colocou também uma atualização e uma revisão dado que a segurança cibernética é uma tecnologia nova que está em constante evolução e é muito importante que ela seja atualizada anualmente ou até em uma frequência maior no artigo sexto foi colocada a notificação a ANEEL a equipe de coordenação setorial designada sobre os incidentes cibernéticos de maior impacto conforme definido no artigo segundo no artigo sétimo foi colocado o procedimento de compartilhamento de informações sobre incidentes cibernéticos e essa é uma das ferramentas mais importantes no combate aos ataques cibernéticos e a gente colocou também que as empresas não devem compartilhar informações sensíveis uma vez que isso pode expor a rede delas e isso pode se tornar um problema em vez de uma solução e outro ponto importante é que o compartilhamento de informações não deve se restringir às empresas de um mesmo grupo societário nós não definimos a forma de fazer isso fica a cargo da empresa porém é necessário que elas compartilhem com empresas de outros grupos societários no artigo oitavo é colocada a responsabilidade dos agentes pela segurança das instalações e a continuidade na prestação de serviço e também o ônus pela adoção e execução da política de segurança cibernética no artigo novo são definidas as informações a serem enviadas para a ANEL ou para a equipe de coordenação setorial designada conforme e quando a ANEL solicitar que são os resultados dos modelos de maturidade os riscos cibernéticos e as equipes de prevenção tratamento de respostas a incidentes conforme o decreto do GSI é necessário que a ANEL ou essa equipe de coordenação setorial conheça as equipes de prevenção de cada empresa no artigo 10 a gente propõe uma ARR depois de 7 anos de vigência da norma e no artigo 11 a gente coloca um prazo de 180 dias após a data de publicação para a entrada em vigor ou seja os agentes terão 6 meses para atualizar as políticas de segurança cibernética ou para construir caso não tenham ainda conforme essa resolução e para aplicá-las também eu agradeço e fico à disposição para dúvidas bem agradeço a apresentação feita pelo Bruno Mazeto e também senhoras diretores cumprimentar todo o trabalho que foi feito pelas unidades técnicas como eu falei durante a leitura do relatório houve um esforço um compromisso de todos na conclusão desse trabalho ainda no ano de 2021 em razão claro da relevância do tema dos riscos que os sistemas elétricos cada vez mais interconectados ficam sujeitos com a iminência dos riscos dos ataques cibernéticos então o compromisso que essa agência fez no sentido de deixar mais resilientes e mais protegidos toda a nossa infraestrutura elétrica que como todos sabem ela faz parte do rol das infraestruturas críticas associadas também à segurança nacional de nosso país então feito esses comentários eu peço licença aos diretores para passar direto a leitura do dispositivo do voto dado a brilhante apresentação feita pelo doutor Bruno Mazeto da SRT representando todo o trabalho conjunto das unidades técnicas na matéria diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500 0000 27 de 2020 voto por instaurar a segunda fase da consulta pública 7 de 2021 por meio de formulário eletrônico disponível no site da NEL com período de contribuições de 1º de setembro a 15 de outubro de 2021 portanto com a duração de 45 dias com o objetivo de receber subsídios a respeito da minuta de ato normativo da regulamentação sobre segurança cibernética no setor elétrico brasileiro senhores diretores este é o voto que submeto a esse colegiado em discussão a matéria o diretor André diretor Elisa diretor Sandoval eu queria fazer apenas umas observações acho que esse é um é um dos processos aí que são extremamente relevantes tenho conversado também da mesma forma que os demais diretores a diretora Elisa com o ONS e existe uma justa preocupação do operador em relação a questão da segurança e repetindo aqui o que disse o diretor Sandoval nós estamos falando de um segmento da infraestrutura que é crítica que tem aí uma importância expressiva para a economia do país e especialmente esse ano porque esse ano nós temos que redobrar a atenção em relação a questão de segurança nós tivemos aí várias situações no mundo recentes de ataques a estruturas de infraestrutura de modo geral mas tivemos aí um ataque recente em gasoduto nos Estados Unidos ontem eu vi uma matéria na televisão falando sobre como que estão sendo acentuados aí os ataques acho que o Bruno Mazzeu falou sobre isso na apresentação técnica os números são assustadores e uma coisa interessante que foi colocada na matéria é que dos vários ataques são pouquíssimos os casos em que se recuperam os dados das estruturas atacadas então isso aí é muito importante para o país e eu acho que esse movimento do diretor Sandoval para acelerar esse processo dentro como ele disse dentro do rito próprio da agência é importante que esse rito seja preservado mas realmente precisamos discutir esse assunto com atenção para que não tenhamos aí não enfrentemos problemas com o nosso sistema elétrico não só nos próximos anos mas também e especialmente nesse ano de dificuldades que estão sendo enfrentadas só registrar também esse é um tema que desafia todos desde 2015 nós já estamos atentos até participamos de missão da USTDA uma equipe da ANEL visitou instalações nos Estados Unidos por meio do programa com a USTDA para a cooperação que temos já tratando desse tema de cyber security onde um dos pontos era justamente o fato do Brasil não ter regulamentação não existe nenhuma regulamentação que determina os rumos do cyber security no país e o tanto que está se tornando um desafio comum nas empresas brasileiras já era lá em 2015 nas empresas norte-americanas e hoje é um desafio grande aqui no Brasil que é essa falta de integração entre as áreas de tecnologia de informação e de operação no que diz respeito à segurança cibernética e diante daquela missão até eu estava na missão diante das empresas visitadas houve um aconselhamento claro em todas as entidades que a gente visitou que esse desafio precisa ser endereçado e que havia necessidade de criar uma governança de risco corporativa em que o tema cyber security seja tratado no mesmo nível dos demais riscos nas esferas mais altas da empresa e também chegamos a uma convergência de que o domínio sobre a governança ou seja sobre as áreas tanto de operação e de TI das empresas e de segurança elas precisam conhecer e compartilhar os riscos da segurança cibernética e esse trabalho que foi desenvolvido leva a cabo o avanço que tivemos nesse sentido então abriu-se num primeiro momento uma consulta pública isso foi em abril de 21 no primeiro semestre onde se apresentou quatro alternativas não regular orientar regulamentar alternativa três os itens da política de segurança e a alternativa quatro regulamentar os requisitos e o diretor Sandroval nos traz aqui que diante da consulta pública do debate com os agentes com a sociedade com as empresas de distribuição e com o time técnico da ANEL prevaleceu a alternativa três que devemos regulamentar os itens da política de segurança cibernética então as equipes evoluíram e o diretor Sandroval submete agora a uma consulta pública a resolução que se propõe a regulamentar esses itens da política de segurança acho que vai ser um debate muito rico e muito interessante e bem presente devido a esses desafios que estão acontecendo diretor André eu também queria parabenizar aqui a apresentação do Bruno a contextualização apresentada ela mostra a importância da elaboração de uma política de segurança cibernética acho que aqui a gente está construindo a regulamentação do setor como foi mencionado aqui são seis áreas envolvidas nesse tema então parabenizo também SRT SGI SRD SRG SFE e SFG isso demonstra a atenção das áreas técnicas com o assunto e com esse desafio que está sendo conduzido de forma brilhante pelo diretor Sandroval acho que o setor elétrico está cada vez mais automatizado mais digitalizado e essa interconectividade a complexidade em todas essas cadeias do setor elas amplificam esses riscos de incidentes cibernéticos e aí são diversas as consequências desses incidentes como por exemplo interrupção do suprimento impossibilidade de realizar operação técnica comercial ou até mesmo faturamento e também extravio de dados que é muito relevante acho que a Nela está cumprindo o seu papel quando a gente tenta construir essa política de segurança cibernética em conjunto com o ENS com os agentes do setor elétrico mas eu reforço que melhor detectar e responder ataques cibernéticos além de se preparar para as futuras obrigações regulatórias as empresas do setor elas têm que se comprometer com o desenvolvimento de programa de segurança cibernética e acho que só assim cada um fazendo seu papel que a gente vai conseguir enfrentar de forma efetiva é um dos maiores desafios da era digital feita então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar a segunda fase da consulta pública 721 por meio de formulário eletrônico disponível no site da ANEL com o período de contribuição entre vamos só fazer um ajuste aqui que passar para amanhã nós deslocamos a reunião de diretoria para a quarta-feira então ficaria entre 2 de setembro e sexta-feira que é 15 de outubro se quiser preservar os 45 dias a gente vai ter que deslocar para o dia 18 de outubro que é a segunda-feira pode ser Sandoval sem problema diretor André então fica entre 2 de setembro e 18 de outubro de 21 com o objetivo de receber subsídios a respeito da minuta de ato normativo da regulamentação sobre segurança cibernética no setor elétrico brasileiro bom senhores diretores temos dois itens remanescentes na pauta trata-se do item 1 e 2 referente a recomposição temporária de custo variável unitário CVU de usinas termoelétricas no caso Altego Goiânia 2 e Alte Palmeiras de Goiás são demandas que a câmara de regras excepcionais para a gestão da crise energética nos fez e essas tratativas estão em andamento então esses dois temas vou até conversando com a relatora diretora Elisa propôs senhores diretores que a gente suspenda aqui a 32ª reunião e retome amanhã às 9 da manhã para podermos deliberar esses dois itens em que as tratativas estão acontecendo ao longo do dia de hoje de acordo nada nada contra não havendo objeção então nós vamos suspender a 32ª reunião pública ordinária da diretoria do Anel de 21 e retomá-la amanhã às 9 horas da manhã para deliberar os itens 1 e 2 da pauta então agradeço a todos que nos acompanham desejo um bom dia e suspendo a 32ª reunião pública ordinária da diretoria de 21 secretário-geral a gente já faz o chamado que ela continuará amanhã a partir das 9 da manhã então